Música Elas não tem pinta de piloto não Música Mas é aqui na nossa pista de testes que elas vão provar que álcool e direção definitivamente não combinam Música Para isso a produção do programa preparou uma simulação que contou com a supervisão da polícia rodoviária que vai aplicar o teste do bafômetro é isso mesmo, elas vão beber antes de dirigir mas antes vamos entender como funciona esse aparelhinho aqui o bafômetro que na verdade é chamado de etilômetro Tenente, como funciona o etilômetro? Após o policial constatando sinais notórios de embriaguez por parte do condutor o policial rodoviário oferece ao condutor para que seja passado pelo teste do etilômetro e ali de maneira automática ele vai verificar as condições a temperatura, a data, tudo que é necessário para conter num futuro documento que vai atestar, que vai aferir o grau de alcoolemia do condutor Então agora sim chegou a hora da gente realizar o nosso teste mas antes vamos ver como elas dirigem sóbrias Elas começaram bem, passaram com o carro entre os cones tranquilamente mantendo uma velocidade constante e evitaram movimentos bruscos Então as duas passaram na primeira etapa do nosso teste Agora nós vamos testar o reflexo das motoristas O carro deveria estar a uma velocidade de 60 km por hora e de repente uma surpresa um cone que poderia ser um pedestre mas mais uma vez elas passam no nosso teste Olha, a dificuldade, o grau de dificuldade não é muito alto, relativo Ah, normal, deu pra passar, tranquilo Tranquilo até agora, porque a partir deste momento o teste muda Nós vamos simular o desrespeito à lei seca Que era pra ser um teste sério, concentrado agora virou pura diversão Então vamos ver agora o que o bafômetro está achando dessa diversão toda O etilômetro apontou 0,19 miligramas de álcool por litro alveolar Mas e o quanto é permitido? Até 0,14 é permitido Não significa nem infração nem um crime De 0,14 a 0,33 ocorre já a infração que é a multa, cinco vezes a gravíssima e a suspensão do direito de dirigir A partir do 0,34 é o crime no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro Além da multa também É, dirigir embriagado é grave mesmo e nós percebemos na prática o quanto Vejam só, para começar na prova dos cones Elaine ficou mais corajosa Sai com o carro cantando o pneu e aumenta a velocidade que faz o percurso A Lucelena faz feio parece não ver os obstáculos Elaine vem em seguida e parece repetir os mesmos erros O que será que aconteceu? Será que depois de algumas latinhas de cerveja o percurso ficou mais difícil? Eu bebo sim! Eu bebo sim! Não foi mais difícil, digamos assim Fiquei mais solta, hein, caro? Você vai Você vai indo Certo? Tá na frente, você passa Você tira o que dá O que não dá, vai pro chão Certo? Ficou mais fácil Eu fiquei confiante Me sinto poderosa no volante Eu passo tudo O que ficou perigoso Eu não consigo enxergar isso Vamos ver agora como está o reflexo das motoristas As duas aceleram o carro Mas na hora de parar Não deu! Ainda bem que essa foi apenas uma simulação Mas alguém ainda tem dúvida que álcool e direção não combinam? É, ficou comprovado nesse teste que o álcool e direção não são duas coisas que podem estar caminhando lado a lado E o policiamento rodoviário orienta aos condutores entregar a direção para alguém habilitado e em condições Tem gente que detesta um pilé que diz que é coisa de moleque, que a faixa é só coisa assim Mas essa gente quando tá com a cara cheia, via a chave de cadeia e fazia um botequeiro Eu bebo sim! Não deu!